É o grave BRPBS, o grave que explode seu paredão Onde você é meu patrão? Pelo que eu vou expressar Mataram o seu beijo O rirado já tem um terri O metê que eu jamais vi O falado que eu nunca falei É a primeira e a última vez Que eu susseguei Onde foi a despedida da balada Dessa vida sou dele Eu susseguei Mudei a rota dos meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema sou seu papete Se quer balada já tem teu passeio O garim caí tá ramando em que Vou dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora são os dois Três, quatro, quantos você quis ver A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher É o grave BRPBS, o grave que explode seu paredão O balado que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu susseguei Onde foi a despedida da balada Dessa vida sou dele Eu susseguei Eu susseguei a rota dos meus planos O nome de uma só mulher Agora eu chamo ele É o grave BRPBS O grave que explode seu paredão Eu sou o Marcelo Alexandre do Pochinho Dois da Marela Eu sou o Zé de outra mãe rainha Eu sou o Zé do J.F. de Pai Leandro Eu sou o Paulo do Paredão Doi do Paredão Tome junto meu parceiro